Simpro e Centicupe assinam acordo de cooperação para a promoção de educação ambiental. Este ano o Simpro deu mais um passo para materializar sua luta cidadã pela melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal e a defesa do meio ambiente na capital do país. No dia 3 de abril assinou um acordo de cooperação técnica com a Central de Cooperativas de Trabalhadores em Material Reciclável para juntas construírem ações de sensibilização da população com vistas a ampliar os indicadores da coleta seletiva. O acordo tem duração de 36 meses e foi assinado durante um evento realizado no Complexo Integrado de Reciclagem da Centicupe com a presença de vários diretores do SimproDF, representantes da Central e do Observatório da Inclusão Social dos Catadores. Durante 3 anos, o Simpro e a Centicupe colocarão em prática, em parceria com o Observatório, ações de esclarecimento da população acerca da importância de sua escolha na consumação de produtos, produtos, adotando os princípios da redução, reaproveitamento e reciclagem, bem como o adequado tratamento dos resíduos pós-consumo e a separação de materiais dos resíduos gerados. Outro objetivo dessa mobilização é garantir a geração de emprego e renda por meio da coleta seletiva e reciclagem de resíduos. No acordo de cooperação técnica, estão definidos os compromissos que as duas entidades terão de executar para a materialização de uma educação ambiental capaz de conscientizar a população do Distrito Federal da importância da importância da mudança de atitude ao consumir produtos e ao descartar seus resíduos a fim de minimizar o aquecimento global. Na ocasião da assinatura, Gilza Camilo, coordenadora da Secretaria de Administração do SimproDF, reconheceu a importância do acordo e disse que foi um prazer para o Simpro fazer a visita guiada e ver como funciona uma central de coleta seletiva e reciclagem. Acordo de cooperação técnica e a educação ambiental Hoje, a gente assina o acordo de cooperação entre o SimproDF e a CentiCup. O Sindicato dos Bancários já é parceiro e a sede deles vai ser um eco ponto. A gente quer fazer isso no Simpro e atuar em algumas escolas para implantar esse projeto piloto de educação ambiental e incentivar no Distrito Federal a coleta seletiva para o nosso bem e o bem das próximas gerações. Também para que a gente tenha um meio ambiente equilibrado e que possa gerar renda. Algumas escolas já se colocaram à disposição, como o Setor Oeste e o Centro Educacional Agro-Urbano IP. Do KUB-1, perto do Gama, em que já existe um projeto de educação ambiental em curso que envolve agrofloresta e outras experiências de proteção às nascentes e mantém um trabalho de preservação ambiental. No evento, Aline Souza, presidente da Central, conta um pouco dos 14 anos da história da entidade que já chegou a ter 30 empreendimentos associados. Atualmente, temos 21 empreendimentos. Agregados a esses 21, as cooperativas, há mil catadores, dos quais 70% são mulheres. Ela também contou que a luta pelo espaço do CIR durou 10 anos e contou com o apoio do segundo governo Lula para a aquisição de um espaço, 160 mil metros, para a instalação dos dois galpões e uma sede que acolhe os escritórios de cada uma das cooperativas associadas. Tливо mais rápido, porque já foi uma das cooperativas associadas. Tivemos que a Luta Rose, a gente de estação dos anéis que a gente tem de estar em casa do caso, a gente tem de estar em casa. Tivemos que a gente tem de estar em casa. Tivemos que a gente tem de estar em casa. Obrigado.